O governo deve enviar ao Congresso Nacional a nova regra fiscal até o dia 15 deste mês. De acordo com o ministro da Fazenda, a data também é limite para o governo submeter aos parlamentares medidas de arrecadação para este ano e para 2024. O arcabuzo vai junto com as medidas de recuperação da base fiscal. Tem muita coisa para resolver, mas eu penso que encaminhando para o Congresso isso já vai abrir um espaço de discussão importante e com as medidas que vão se somar ao arcabuzo, que é de recuperação da base fiscal do orçamento federal, isso vai dar condições de a gente prosseguir harmonizando a política fiscal com a monetária.